farmácia preço baixo, sua saúde na dose certa. Rua Padre Chagas no centro de Guarapuava. Telefones quarenta e dois nove noventa e um dezenove cinquenta e um dezoito ou três três zero quatro setenta e seis quinze. Farmácia preço baixo, sua saúde na dose certa. Venha nos visitar e descubra o verdadeiro preço baixo que está aqui. O nosso atendimento é do jeito que você merece. Farmácia preço baixo.